É um carro muito famoso, inclusive. Eu costumava viajar com ela puxando a carreta com o Opala Bordeaux atrás. Cara, faltava motor, meu. Meio que surgiu a ideia de colocar um motor V8. Então é um motor forjado, é um motor aí que... Eu não sei ainda a cavalaria, porque eu não tive tempo de levar ainda. Vou levar. Mas a gente, pelo que a gente sentiu aqui, vai ser meio pesado o negócio. Eu acho que vai dar uns 400 cavalinhos aí. Eu acho que vai dar uns 400 cavalinhos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Durante todos esses oito anos de YouTube, eu confesso pra você que eu me identifiquei muito aqui. Por quê? O Vânio, ele tem essa coleção pessoal, mas ele tem aquele gostinho desses jovens que não param, sabe? Do canal 768, que é o quê? Pegar o carro, deixar ele liso e dar aquela pitadinha. Sabe aquelas pitadinhas interessantes? Muitas vezes no motor, outras vezes na suspensão, roda. Enfim, ele é dos nossos, viu? Já era, ele já é dos nossos. Vocês que viram os vídeos anteriores, com certeza, estavam ansiosos pra chegar aqui na veraneia. Então, olha quem tá aqui do lado, o Vânio, pra explicar pra nós. Agora, Vânio, chegou o momento, um dos momentos mais esperados, digamos assim, porque também é outro carro que vazaram fotos e fotos e fotos na internet. É um carro muito famoso, inclusive. Eu acho que não sabiam o que era seu o carro. É verdade. Muita gente não sabia. Muita gente não sabia. Então, eu gostaria, Vânio, de que você começasse explicando pra nós. Que carro que é esse? Como que ele surgiu aí na tua coleção? Cara, esse carro é uma veraneia, o ano 94. Ela é original, ela é seis cilindros, né? Motor 4.1. Aham. Entendeu? Só que, eu creio que alguns viram já na internet também, eu costumava viajar com ela puxando a carreta com o Opala Bordô atrás. E o que que acontecia nas viagens? Cara, faltava motor, meu. Pra puxar a carreta e o Opala em cima. E eu gosto um pouco de acelerar também na estrada, né? Aham. E aí eu falei, cara, esse negócio não tá legal, meu. Porque o consumo gasta igual, tanto seis cilindros como um V8, né? Aí eu falei, meu, quer saber? Eu vou dar uma melhorada nesse negócio aqui. Ah, é? Então, já... E foi aí que surgiu a ideia de colocar um motor V8, né? Aí eu falei, porra, aí eu tinha um motor aí que veio num outro carro que eu tinha comprado. E eu falei, cara, eu vou dar uma mexida nisso aí. Aí era um motor Chevrolet também, né? Chevrolet, um 350. E aí a gente, de um amigo que tinha comprado pra fazer o motor também, né? Se dá um upgrade bem forte como é esse motor. Aí ele acabou desistindo do projeto e me vendeu as peças. Então é um motor forjado, é um motor aí que... Eu não sei ainda a cavalaria, porque eu não tive tempo de levar ainda. Vou levar. Mas a gente, pelo que a gente sentiu aqui, vai ser meio pesado o negócio. Eu acho que vai dar uns 400 cavalinhos aí. Mas quando ela surgiu aí na tua vida, como que era? Ela já era lisa assim desse jeito ou você teve que pintar tudo, fazer tudo? Não, na verdade esse carro, a história desse carro é o seguinte. Esse carro eu comprei em Campo Grande, esse carro. E esse carro era na Polícia Federal lá do Mato Grosso. Por isso que ela é preta. Então ela já era um carro que foi pouco usado. Você tem ideia, quando eu comprei esse carro, ela tinha, se não me engano, 69 mil quilômetros original, cara. Então por foto, quando eu vi, por foto eu já vi que era nova. Quando eu cheguei lá, quando eu fui buscar o carro, cara, eu falei, meu, o carro é fantástico. O carro era muito novo, muito novo. Tanto é que eu comprei, cheguei aqui na oficina. Quando eu cheguei aqui na oficina, o mecânico foi olhar, tudo original, cabo de vela, bobina, tudo original do carro ainda. Então o carro era muito zero. Então valia a pena mexer no carro, né? Então na pintura eu não fiz praticamente nada. É a pintura que eu comprei. Eu acredito que o cara que me vendeu colocou essas faixas. Porque a Polícia Federal não ia ter essa faixa aqui, né? Sim. Mas o cara deve ter colocado. Retrovisor também não sei se o cara colocou. Também comprei assim. O que eu coloquei foi as rodas. As rodas, pneu, né? Que conjunto que é esse aqui de roda e pneu? Esse é um conjunto de roda BBS com os pneus Cooper Cobra. Então ficou, casou, né? Porque essa roda aqui, na verdade, era a roda de época desse carro, né? De acessório. Então quando eu fui em Foz, um amigo de Foz tem uma auto peça lá. Eu cheguei com a veraneia e falou, Vânio, você não acredita, cara? Eu tenho um jogo de roda zero BBS pra esse carro. Quando ele me falou, eu não acredito, cara. Fomos lá no depósito, nós escolhemos, achamos o jogo na caixa, meu. Falei, velho, é meu, não importa o preço. Quanto você quer? Ah, eu quero tanto. É meu, pode baixar. Aí tá aí as rodas, cara. Zero quilômetros. Zero, é. Não tem nem o que falar, né? Mereceu. Não, e casou perfeito. Não tem o que discutir. Isso daqui é a receita que acredito que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo agora falaram, devem estar falando agora pra gente assim, ah, eu teria exatamente esse set aqui. Agora, falamos do momento. Vamos mostrar o motorzão, vamos mostrar ele um pouco mais pra galera aqui? Vamos mostrar o motorzão. Boa, daqui a pouquinho eu vou pra interna também. Vamos mostrar o motorzão, daqui a pouco vamos mostrar o funcionamento, né? Aquele barulhão, porque o Vânio, ele faz parte do clube desses jovens que não param, tá? Tem ali, tem escapamento. E olha, fala um pouquinho desse motorzão pra nós aqui, Vânio. Cara, esse é o motor. Deixa eu só atender a luz aqui pra ficar mais dominado o motorzinho. Olha só que chique, galera. Tem até uma luzinha aqui. Melhorou, né? Explica pra nós esse motorzão aqui. Cara, esse motor aqui é como eu te falei, é um motor V8, né? Um 350, que não é 350. Na verdade, ele é um 383 mesmo. Aonde a gente colocou ar-condicionado, um alternador maior pra aguentar tudo que tem aí dentro, né? Porque ela tem ar, tem bastante parte elétrica, né? Pra tocar isso aí tudo. Então, ventoinha, né? Que tiramos a ventilação, ventoinha elétrica. Ela tem radiador de óleo. Então, é um carro diferenciado. É um carro que realmente ficou num padrão pra você pegar a estrada e andar e... E obediente. Ela é obediente, que eu fiquei sabendo. Que ela é bem obediente. Ali, se você dá no pé, ela te responde na hora. Ao que você quiser. É só acelerar, cara. De forma fantástica. Como a gente gosta de ter carro obediente, né? Realmente ficou maravilhoso, cara. Esse carro é um projeto... Sinceramente, eu vou falar pra vocês. Esse carro que superou a expectativa. Eu imaginava que ia ficar bom, cara. Mas não pensei que ia ficar tanto. Tanto é que, aos que gostam e curtem esse carro, a parte de caixa de câmbio e diferencial, cara, mantive a mesma no carro, original. Nossa! Uma caixa assim, com marcha. O diferencial dela. Eu já rodei com esse carro. Eu acredito que eu tenho rodado mais de mil quilômetros já com esse carro. Com esse motor. Andando forte. Mas quando eu falo forte, é forte mesmo. Pé embaixo. Pé embaixo, entendeu? E tá aí, ó. Perfeito estado. É um carro... Ficou um projeto incrível, cara. Sinceramente. E por dentro? Só não arrastei e não paro com ela pra testar a carreira. É. E por dentro? Tudo originalzão também? Não. Tem as modificações, né? É, esse é o Vânio. O que você aprontou aqui, Vânio? Cara, a interna é o seguinte, os instrumentos dela... Na verdade, essa caminhonete era uma caminhonete standard, né? Aham. Então ela só tinha praticamente só o velocímetro ali. Aí a gente anda por aí e principalmente quem gosta de carro antigo, meu, vê um ferro velho e fica louco, né, meu? Já que é parado. Eu passei no ferro velho e vi uma bonanza lá, desmanche. Aham. Pra minha surpresa, chego lá e era a bonanza mais top que tinha. Contagiro, velocímetro, esses relógios aqui, ó. Que original ela não tinha isso aqui, né? Sim. Aí, cara, e o cara do Piavera é um conhecido meu. Cara, muita gente boa. Aí acabei comprando caro, os relógios, tudo. Só que aí me deparei com um problema, porque o motor era forte, né, meu? Como é que ia andar com um marcador marcando 160 por hora? Não dava. Aí que eu fiz, eu tirei o painel fora, mandei pra um cara, o cara mandou pra São Paulo e a gente fez uma alteraçãozinha. Então hoje ela marca, está totalmente bem aferida, ela marca de 220 por hora o velocímetro. Quanto a gira a gente passou até a 8 mil, se precisar, né? Aham. Entendeu? Aí um relógio de pressão de óleo, né? Eu usarei o básico ali, que é temperatura, marcador de combustível, né? Sim. E bateria, entendeu? Aí passei os comandos elétricos também, que veio da minha amiga lá da Bonanza, os vidros elétricos, né? Das portas. Sim. O console também consegui da Bonanza e pra ficar um pouco melhor ainda, né, com a injeção e eu coloquei o multimídia, olha aí, o multimídia atual, né, olha lá, Chevrolet com câmera de ré, carregador de USB tanto aqui como pra pessoal da atrás, né? Deu aquela modernizada. Deu aquela modernizada. E agora vamos... Pra gente viajar tranquilo. Agora, ô, Vani, vamos fazer o que a galera tá querendo muito? Vamos ouvir o ronco? Vamos escutar o ronco, galera. Olha isso aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, você é louco, cara? Eu tô arrepiado aqui, cara. Oh, meu... Ai, ai, galera do céu, viu? Eu falo pra você, eu tenho uma profissão dos sonhos, viu? Cara, isso na estrada, meu, é uma delícia. Olha isso, galera. Espaço tem sobra, né? Não, imagine... Você viaja com... Já viajou com a família, com ela? Não, ainda não. Ainda não? Faz o quê? Uns 60 dias no prazo, a gente terminou ela. Faz espaço tem sobra. Olha isso, sete lugares. Aqui, a gente colocou todos os bancos treinados, né? Pra quem vai atrás vai mais confortável. É verdade, ó, os bancos, eles reclimam. Na última viagem, o escape caiu, ainda não soldamos. Vamos soldar agora. Tá aqui o escapamento dela. Olha aqui. É sinal de uso, viu? Olha lá, vai ali. Amanhã vai ser colocado os escapamentos de volta. O bom é que cai na estrada, a gente pega e traz embora. Pega, mas é. E deu tempo de pegar ainda, então tá bom. Galera, então você que tá me assistindo agora, com certeza, já deve ter visto foto dessa veraneio aí, rodando pela internet. E tivemos a felicidade de vir filmar a garagem do Vânio e apresentar ela pra vocês. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho, a recepção, a alegria com que o Vânio transmite pra todos nós aqui, ó. Porque ele é apaixonadíssimo pelos carros deles, galera. Ele gosta muito disso tudo, galera. Se você não conheceu a história do Vânio ainda, o primeiro vídeo, nós subimos. Tá aqui na descrição, você pode clicar lá e ver a história dele. Ele é apaixonado demais por todos esses carros e o mais bacana de tudo. Cada carro aqui tem uma história. E cada história o Vânio conta com muita alegria. É muito gostoso ver isso porque, assim, eu costumo falar no canal já, Vânio, não é apenas carros, não são apenas carros, né? Por trás de cada carro sempre tem uma grande história. E mais, né, o legal de tudo isso é que proporciona quantas amizades, igual agora com você, né? Com tantas outras pessoas que eu conheço aí a nível Brasil, né, cara? De encontros, de passeios, de viagens. É um negócio que chama atenção, né, cara? Você saiu com um carro antigo, meu, você faz amizade. Não tem como não fazer amizade, né? É uma fábrica de fazer amigos, não adianta. Sinceramente, eu curto esse mundo aí, cara. É, a Leca já tá se sentindo em casa. Aí já entrou, já tá lá no banco ali, ó lá. Gostou, né? Já quer trocar. Olha a cara dela de alegria. Eu choro aí, amigo. Tá felizona lá, porque ela, ela, pelo jeito vai... É, é. Eu já comprei uma van pra essa mulher ficar bem, bem espaçosa. Mas foi ver a sua veraneio. Eu tô até ouvindo. Ah, então, e aquela veraneio lá? Rapaz, esses jovens não param realmente. Pessoal, aquela velha história. Se você gostou dessa matéria, eu acho muito impossível... Sério, eu acho impossível você não gostar. Deixa aquele like pra fortalecer. Pega esse link desse vídeo, copia ele. Vamos combinar um negócio bem legal, ó. Copia o link desse vídeo, chega no teu Facebook, posta lá e pega esse mesmo link e coloca no grupo do WhatsApp dos seus amigos. Você pode falar assim, ô, sabe aquela veraneio que viralizou uma foto puxando um opala? Então, o Ale foi lá e filmou e achou o proprietário. É essa aqui, galera. Aquela foto viralizada é essa veraneio aqui. E eu quero agradecer, então, mais uma vez. Fane. Ah, eu que agradeço, Ale. Muito prazer, viu? Foi um prazer enorme, cara, ter vocês aqui, tá? Muito prazer, de verdade. E as portas estão abertas. Quando quiserem, só voltar, tá? Com certeza. Quem sabe numa outra oportunidade que você venha, vai estar os projetos prontos aí, né? Aí você vai ver mais coisas interessantes aí. Que bacana. Muito em breve. Só tem mais nove projetos pra sair. Só tem mais nove, né? Ó, pra você ter ideia, galera, ao todo são 40... Quarenta? Quarenta. Ao todo são quarenta carros que o Vânio tem assim, ó. Fussadinho, liso de lata, como esse hoje que eu mostrei no vídeo anterior, tá? O link também eu vou deixar, porque muita gente vai falar, mas peraí, eu não vi o vídeo do hoje. Tem sim, tem vídeo só dele mostrando todos os detalhes, tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, rapaziada. Então, até o próximo vídeo. Obrigado, Vânio. Um abraço. Até a próxima oportunidade e vamos lá, galera, vamos metralhar o like, porque eu quero ver esse vídeo bater milhões, cara. Esse aqui merece, esse vídeo aqui merece também. Aliás, todos aqui da garagem do Vânio, porque é uma das garagens mais incríveis até o momento, ao longo desses oito anos de YouTube, que eu tive a felicidade de conhecer e gravar. Vamos nessa e até o próximo vídeo. E a Lequinha tá, ó, gostou do verão aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Aí, Alê, esse é um Opala, pra ser preciso, ele é um Comodoro 1977, aquele meio teto de vinil. Mas aqui, se você pôr nitrometano, que é os caras andam lá fora, que a gente usa isso aqui, nitrometano. Lá é metanol isso e nitrometano um monte. Daí ele dobra a potência. Tem os bujão, um só pra purgar e outro pra injetar. É final de curso, mas a gente acaba nem usando. Mas é pra fazer um show, né? Porque a potência já é tão grande que o nitro não há necessidade. I was found here You come around here I was found here You come around here You come around here